Que coisa constrangedora! Como é que isso foi acontecer? Eu não sei, eu não sei, Machadinho. Quando eu vi, minha foto já tava lá. A sua foto no anúncio de churrascaria. Não, não pode ser. Eu mato. Eu mato esse idiota que fez isso! Amor, como é que pode? Uma arajada, maminha, ainda colocaram a sua foto do lado de uma vaca. Pô, Machadinho, gente, só pode que pegue essa foto minha nas minhas redes sociais, Machadinho. Você é algum canalha, é porque fazer isso... Machadinho, eu preciso falar com o senhor. Ah, não, ele é cor. Por favor, a gente tá com um problemão. Não, não dá, não dá. Volta depois. Parece que hackearam a Manu. Ah, acontece, né? Se o senhor não hackeia, alguém vai lá e dá aquela hackeada bonita, né? Leleco, você não tá entendendo. Sabe o que aconteceu? O quê? Pegaram, roubaram uma foto minha e colocaram na internet. Ixi, tem cópia? Oi! Não, é... Isso foi coisa de canalha! Isso foi coisa de um pilanta. Olha, eu vou te falar uma coisa. Safado, bandido, ladrão... Como é que faz isso? Você, por acaso, conhece essa churrascaria? Tá de marajada, maminha? Marajada, maminha? É! Que vende uma das maiores maminhas que tem aqui no Estado de São Paulo. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar, não. Mas, Sônia, olha só. Eu acho que o Leleco tem razão, sabe? Ele falou que tem que botar esse homem na cadeia. A gente tem que pegar e não dar mole. Botar esse homem na cadeia. Que fez isso, né? Calma, dona Manu. Dona Manu, a senhora tá muito nervosa. Tá alterada. Não plante ódio neste coração. Não, mas olha o que fez comigo. Não, mas... Não, eu vou te explicar o que acontece. Às vezes não é um caso de polícia. Às vezes é apenas um ser bondoso que quis fazer um ato de caridade pra ajudar as pessoas a se alimentarem. E a gente tá tomando aqui coisas... Eu acho que pode ser. Porque a foto dela é um chamariz da bondade. A gente olha assim, é farto. É uma... Pensando por esse lado, tem tanta gente que faz até pelos mendigos, né? Exatamente. Pensando por esse lado o quê, Machadinho? Você vai ficar dando mole pra bandido agora? Eu não quero saber. Você vai ter que resolver esse caso imediatamente. Sim. Eu vou fazer alguma coisa ali. Eu vou falar com a mamãe. Eu vou falar com a mamãe. Porque a mamãe... Não sei se você sabe, mas a mamãe era uma das melhores advogadas do Brasil. Mamãe conhece todas as varas de São Paulo. Mas já faleceu. Vamos expor ela agora, sim? Que isso, não é necessidade. Ai, que piadinha, né? Eu tô falando que mamãe, se estivesse viva, a mamãe tava com o Supremo. Ela está com o Supremo na hora dessa, né? Ou melhor, no Supremo. No Supremo Tribunal Federal. Olha aqui, Machadinho. Não quero saber, tá? Você vai dar teu jeito. Eu não quero a minha foto exposta em marajada, maminha. Tá me entendendo? Tá bom. Você também. Toda razão, tem toda razão. Até que se for pra expor que seja num negócio de filé. Isso aí é aquela capa bonita do filé. Isso é um bife de ancho, meu irmão. Aquela carne de primeira. Aquilo que é pra tu misturar. Aquela se for com picadinho. Oxe, papai. Eleco, por favor, meça suas palavras com a minha. Esse personagem não vende, não. Tu não convence. Tá, Paulo, o que é que você quer falar? Não, é que na verdade é que nós estamos com um problema aqui na Casa Paraíso, né? Outro problema. Porque você quando chega é problema. Já reparou que fala problema, aparece Leleco? Posso falar? Pode, pode. Mas quando você fala problema e o problema que é você estar aqui, eu estou um pouco confuso. Ok, vou te dizer. Acho que você precisa conversar com o seu Tuninho. Ele também tá com problema? Gente, o que será que o Leleco tá fazendo com a Mirto lá no escritório? Meu Deus. Ah, mas uma lelecagem. Lelecando? Lelecagem, mesmo que fazer bobagem. Eu leleco, tu lelecas, ele leleca. Nós lelecando. Nós lelecais. E aí, Leleco? E aí, o que que tá aqui que resolveu? O que que eles estão falando? Como é que tá a situação? A gente tá aqui curioso pra saber... Ai, desculpa, eu tô perguntando muita coisa, né? Sabe qual a única pessoa que pode perguntar o que quiser pra mim que eu respondo? Quantas vezes sou preciso? O delegado. Não estraga o momento romântico. Leleco! Ah! Leleco! Sua ideia deu certo! Gente, vocês não acreditam. Leleco sugeriu que a dona Mirto ficasse conversando com a Ticonego. Sério? E aí, e aí? Cinco minutinhos de conversa, já era. Vai devolver o dinheiro. Cinco minutos com ela, ele já deve estar num CPI. Cadê a dona Mirto? Tá lá dentro conversando com o advogado. Ela pediu várias coisas pra ele. Pedi o número do CNPJ, CPF. Ai, dá licença, dá licença. Dá licença demais. Dá licença. Cadê a detetive? Meu amor, você não sabe da novidade. Ih, o advogado vai devolver todo o dinheiro. Como é que é? É, não existe mais processo. Acabou o negócio de marajar da maminha contra a Manu. Acabou o processo. Ai, não acredito, Machadinho. Você fez besteira de novo. Ué, mas você falou que não queria mais com essa churrascaria. Mas agora eu quero. Eu tô sendo cancelada. Por quê? Por conta do movimento vegano. Aí tá em cima de mim por causa dessa foto aí. Eu vou lá falar com eles. Eu vou falar com minha amiga Meliana e vou falar pra todo mundo dos veganos que não pode fazer isso com você não. Muito boa. Você, como um banana, um belíssimo do representante, vai ser super bem tratado pelo povo vegano que eles adoram banana, né? Eu tô perdendo milhares de seguidores, Machadinho. Tudo por culpa desse anúncio. Ué, por causa da foto lá das duas vacas? Olha aqui, eu vou te mostrar. Deixa que isso, olha a confusão aqui, gente. Eu vou te mostrar uma vaca. 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 Gente, olha só. Vamos controlar a bagunça. Vamos resolver um problema de cada vez. Primeiro, vamos resolver o problema da chata. É, é isso. Tem uma chata aqui, eu posso saber quem é. Chata, chata, chata dor na coluna aqui do seu. Olha lá aí, uma chata dor horrível. É, exato. Antônio Carlos. Eu vim aqui pra saber uma resposta. Uma resposta só? Eu preciso fazer 400 perguntas, meu Deus. Mirtes, nós tivemos uma história tão bonita, mas passou. Passou. Nosso relacionamento esfriou, Mirtes. Esfriou? Esfriou. Esfriou como? Como? De onde? Por que? Por que esfriou? Por que? Calma. Uma resposta errada, anula, uma certa. Só pra eu saber, porque é muita coisa. Desculpa. Tem uma pergunta muito importante a ser feita, Mirtes. E essa pergunta deve ser feita pra você mesma. Vale a pena? Vale a pena o quê? Nossa, 400 mil. Fala. Porque o quê que vale a pena? Fala. Fala. Calma, Mirtes. Calma. Vale a pena você, uma mulher tão inteligente, andar atrás de um relacionamento que não existe mais? Perder tempo na nossa idade, Mirtes, é pior do que perder dinheiro. Eu vim aqui pra saber se você ainda me amava. Oh! Gente! Por isso que eu perguntei se eu podia ficar aqui. É. Oh, Mirtes. Eu já entendi a resposta. É. Você poderia me levar até o táxi? Eu já até pedi. Vamos agilizar pra antes que ela desista. Leleco, para! Eu pedi. Leleco! Sensível. Não, tá acabando o programa. Leleco! Não sei como é que vocês aguentam isso aqui. Não. Me botou no bolo, entendeu? bury.